Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer curva em tubo de PVC e fazer com que ele fique certinho, uniforme, usando areia quente. Legal? Pessoal, não deixa de dar aquele like bacana para a gente, que a gente sempre pede, né? E depois, no final, se você gostar do vídeo, gostar do conteúdo do canal, se inscreva que outros vídeos virão por aí. Beleza? Vamos lá ver como nós fizemos isso daqui? O meu passo, pessoal, é saber qual a medida do cano que você precisa para fazer a circunferência que você quer. No caso aqui, eu já calculei um tubo de 80 centímetros. Esse tubo que eu vou usar é de 25 milímetros, tá ok? Primeiro, uma das tampas, uma das bocas, você tem que tampar com uma rolha, com papel, com alguma coisa. Eu vou usar um cap de 25 milímetros, tá ok? Vou colocar aqui. Agora, nós vamos precisar encher de areia, para a gente saber qual a quantidade de areia que nós vamos precisar, tá ok? Para isso, nós vamos utilizar um funil, ó, e encher com areia. Aqui, ó. A areia que eu vou usar é bem fina, viu? Bem fininha mesmo. Quanto mais fina, melhor. O resultado vai ser melhor. Encheu, ó. Tá ok? Então, já sei a quantidade que eu preciso aqui. O que que nós vamos fazer agora com essa areia, pessoal? Colocar numa panela e esquentar. Tá ok? Vamos lá? Então, aqui o fogo. Acender o fogo. Panela e colocar areia, ó. Sujei o fogão, mas tudo bem. Enquanto ela esquenta, você vai mexendo, pessoal. Para ela aquecer por igual, tá? Acho que tá bom, pessoal. Colocar uma tampa para não perder o calor. E vamos lá. Então, tá aqui a panela com areia quente. Colocar uma luva, porque tá bem quente. Uma luva de proteção. Aqui eu vou usar essa base, ó. Pra gente colocar o tubo em volta aqui, ó. Tá ok? Vamos novamente aqui, ó. Funil. Tá ok? E vamos colocar areia aqui, ó. Então, a areia tá aqui dentro, ó. Tá? Pegar um paninho pra segurar aqui, porque tá bem quente. Pra não cair areia. Ó o tubo como já tá curvando, ó. Ó o tubo como já tá curvando, ó. Aí a gente vem aqui. Vamos pressionar ele aqui, pra ele fazer a curva. Mas eu já tô vendo aqui, que a circunferência, ó. Tá ficando certinha. Não deformou o cano, aparentemente. Prontinho, ó. Jogar areia aqui dentro, pra não perder, né. Tá bem quente ainda, viu. E aí, ó pessoal. Olha a curva, ó. Certinha, ó. Sem nenhum defeito, ó. Você faz isso sem areia, vai ficar aqueles... Aquelas covas aqui, né. Vai estragar o cano, ó. Com areia, ficou uniforme, ó. E aí, pessoal, gostou? Então, ó. Não deixa de dar aquele like bacana pra gente. Que é uma coisa que ajuda muito o canal. Por isso que a gente pede, né. E se porventura você ainda não for inscrito no canal. Aqui embaixo, ó. Vai aparecer uma bolinha com símbolo Boutique de Garagem. Clica ali. Se inscreva no canal. Assim você não vai perder os próximos vídeos que vêm por aí. Legal? Obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.